Seja muito bem-vindo ao canal Profeta das Orações. No vídeo de hoje, vamos rezar uma oração poderosa do perdão para encontrar a paz. Rezando essa oração de perdão, é uma maneira poderosa de cuidar de sua saúde emocional, melhorar seus relacionamentos e crescer espiritualmente. É um ato de cura e libertação que pode trazer paz interior e bem-estar. Mas não se engane, ela só vale se for verdadeira, de coração puro e que você reze até o final. Vamos rezar? Ó Deus misericordioso e compassivo, neste momento sagrado, elevamos nossos corações em busca do teu perdão e da tua graça transformadora. Reconhecemos a importância do perdão em nossas vidas e o peso que o fardo do ressentimento e da culpa pode ter sobre nós. Por isso, suplicamos por tua orientação e amor ao trilharmos o caminho da reconciliação e da paz. Senhor, sabemos que perdoar não é uma tarefa fácil, mas compreendemos que é essencial para nossa jornada rumo à plenitude e à liberdade interior. Neste instante, abrimos nossos corações e confessamos a dificuldade que sentimos em perdoar a nós mesmos e aos outros. Reconhecemos que, por vezes, nos deixamos aprisionar pelas lembranças de mágoas passadas, nos distanciando de tua luz. Ó Pai amoroso, ensina-nos a perdoar como tu perdoas, sem reservas ou condições. Dá-nos a coragem para enfrentar as feridas que nos afligem e a sabedoria para compreender que guardar ressentimento só nos impede de experimentar a verdadeira alegria que provém do teu amor. Ajuda-nos a reconhecer que o perdão não é uma justificativa para o mal, mas sim uma libertação das correntes que nos mantêm cativos. Possamos deixar de lado nossas mágoas e permitir que teu amor transborde em nossos corações, inundando-nos com a paz que só tu podes conceder. Neste momento, Senhor, também elevamos nossas preces pelos que precisam do nosso perdão. Ajuda-nos a enxergar o outro com olhos de compaixão, reconhecendo que todos somos falíveis e suscetíveis ao erro. Capacita-nos a perdoar aqueles que nos causaram dor e nos feriram, pois compreendemos que o perdão é um ato de amor e não de fraqueza. Tua palavra nos ensina que o perdão é um mandamento divino e que é através dele que alcançamos a verdadeira paz interior. Possamos, em tua infinita sabedoria, encontrar forças para perdoar a nós mesmos e aos outros, deixando para trás o passado e abraçando o futuro com esperança e gratidão. Pelo Espírito Santo, guia-nos nessa jornada de cura e restauração, dando-nos a serenidade necessária para superar as barreiras do perdão. Que a paz que só tu podes oferecer se aninhe em nossas almas e nos permita seguir adiante, livres do peso do rancor e do ressentimento. Neste momento, querido Pai, entregamos em tuas mãos todas as nossas dores e angústias. Concede-nos o dom do perdão para que possamos experimentar a plenitude da vida e a comunhão contigo. Que teu amor nos ensine a amar e perdoar incondicionalmente, refletindo a tua imagem e semelhança neste mundo tão necessitado de reconciliação e paz. Em teu nome, Senhor, oramos e agradecemos por tua graça e amor abundantes. Que a tua misericórdia nos envolva e nos transforme, tornando-nos verdadeiramente instrumentos de paz e reconciliação. Que assim seja. Amém. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentário e compartilhe com quem também está precisando de um milagre. Deus te abençoe e te guarde. Amém.